Eu me devalço e eu me sinto como um boneco sem graça Fazer somente uma classe com recebe eggs sem vida e sem alma Faz a testa de Marquinhos e vai conhecer um pouco da minha caminhada Antes da minha morte eu encho minha voz de poça Você não volta o pergaminho, experiente por dentro, mas pôvora novinho Essa cor não vai ter medo de mim, me chamar desse jeito, respeito o ruivinho Baby, fica de joelho e implora um pouquinho, jogo era no meu dedo, diz que eu sou ruim Traz aquele manto, nego e me chamar de Nukanim Faz a sensação, eu entrei pra Katsuki Se abre estareia de ferro vão temeia Quando vem de perto o artido se assoreia Te manipulando pra te ver sofrer, passo por prazeria De um artesão cabuloso eu tenho um arsenal inteiro, armadilhas e um veneno E já tô pronto pra usar um exército tenebroso, controlado pelos dedos Sem maria ou netmo, se não tem como escapar Não aguento desafuro e se tu vir pagar de louco Meus pais te dão uma pavora e sorrir, vem controlar A catista que é nervoso e já diga de mó famoso Quem vai te vai desibou pra te manipular Tchau!